Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, a mais um dia de blogueira. Lembrando que eu não sou uma blogueira, pessoal, pelo fato que eu não tenho um blog, mas é mais pro título do vídeo, né? E é praticamente o que as blogueirinhas fazem, né? Elas se vestem, elas se arrumam, elas vão e tiram fotos. E se você não me segue ainda no Instagram, me siga lá, é arrobajecrisa. E já deixa o seu joinha, se inscreva no canal pra gente poder bater a minha meta de conseguir 100 mil inscritos até o final do ano. Eu tô contando com vocês, hein? Então compartilhem o vídeo. Agora são 11 da manhã, é domingo e tá um dia lindo lá fora. Lindo, 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 mas tá muito chato no fato de não ter o que fazer, sabe? Hoje de manhã eu tava lá fora com o Brian na horta, o Brian tava deitado na rede, tomou um solzinho. E eu tava olhando as plantinhas, vi se tá tudo bem, se não tem nenhum bichinho, né? Comendo elas e coisas assim que pode acontecer. Daí eu entrei aqui pra dentro e resolvi gravar aquele dia de blogueira que eu tenho gravado, já tem dois episódios. Então nesses vídeos praticamente eu recebo de algumas empresas alguns produtos. Daí eu abro com vocês no vídeo os recebidos da Giacrisa. E como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, eles sempre mandam pra mim as coisas, mas eu tenho que fazer algo em troca. Que é uma foto, ou um vídeo, algo assim. Então eu vou tá fazendo isso agora, às duas e meia da tarde eu vou tá reunindo com minha família lá no Brasil. A gente usa o WhatsApp, coloca todo mundo lá e a gente faz uma reunião. Porque agora tá bem complicado pra ir na igreja, não pode ir na igreja, né? Então a gente se reúne em casa com as nossas famílias. E eu fico muito feliz de passar esse tempo com eles, mesmo tão longe a tecnologia ajuda muito a gente a estar perto. Então enquanto não é duas e meia ainda, vamos abrir os pacotes, tá bom? Eu vou pegar ali. Então hoje eu vou tá fazendo um vídeo desse aqui, vou tá gravando mais tarde. E eu tenho esses pacotinhos aqui pra abrir. Esse daqui foi do sorteio que já foi feito lá no Instagram, a empresa já mandou pra pessoa. Esses daqui são os que a gente vai abrir agora. Esse daqui eu sei o que que é, é um vestido que foi mandado pra mim da marca Della Ray. Então eu vou tá olhando com vocês aqui pela primeira vez o vestido. É uma boutique de roupas lá de Utah, gente. De bem longe, né? Do outro lado do país. E olha a cor, que lindo. Então a gente vai ter que tirar foto com esse vestido. Eu tô super animada porque ele é maravilhoso. A qualidade do tecido só de pegar, gente, é maravilhosa. Olha aí. Olha esses detalhes. Olha essa manga. Gente, é muito lindo. Olha esses detalhes aqui na manga. Olha, que fofo. Della Ray. Oh my gosh. This is beautiful. Gente, é muito lindo. Aqui na cintura tem uma faixa. E ele é bem no tamanho do joelho. Lindo demais. Então eu tô super animada pra tirar foto com ele. Vamos ter que escolher um lugar bem lindo, né? Pra gente tirar foto com ele. Uau. Então vai ser bem divertido o dia hoje. E eles deram pra vocês um código de 15% de desconto. Eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? O link da loja e o código pra vocês. E melhor ainda, é frete gratuito. Aproveitem o frete gratuito lá, gente. Eu amo frete gratuito. Então o próximo aqui, esse aqui eu não lembro de qual loja que é, mas eu vou dar uma pesquisada. Eu vou colocar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Esse aqui é um kimono. O nome da loja é Pink Mealy. Thank you so much, Pink Mealy, for sending to me this package. Gente, é florido, é rosa, tá lindo. Eu já amo. Um kimono, pessoal. Olha que lindo. Ó, tem cheio de detalhe de renda também. É bem primavera, né? A gente tá na primavera. Olha aí. Que maravilhoso. Tem rendinha em toda parte aqui, ó. Então a gente vai tá saindo tirar foto com ele também. Vou ter que pensar num look pra usar com esse aqui, gente. Mas tá lindo, né? Então temos um kimono, um vestido e três caixinhas aqui. Vamos ver o que tem nas caixinhas agora. Já dá pra ver o que é aqui, na verdade. Se chama Super Cleaning Gel. Um gel de super limpeza. E tá mostrando aqui, ó, que limpa barbeador, volante de carro, controle remoto. Que interessante, né? Bem diferente. Vamos abrir um pra nós ver? Eu vou ter que pesquisar quem que mandou esses daqui, gente. Olha, parece a moeba. Roja, azul e vermelha. Gente, é uma moebinha de limpar as coisas. Que interessante. Vou ter que fazer um videozinho aqui pra vocês mostrando se limpa. Que interessante. Vou ter que ler mais sobre isso, gente. Muito interessante mesmo. Tá bom. Aqui temos um óculos da marca Gaiow... Gaiow... E não sei falar isso aqui. É aqui. Olha que caixinha bonita. Vem no saquinho. Veio com algumas coisas aqui dentro. O que é esse negócio azul? Uma luzinha. Ah, eu já sei o que que é. É de fazer os testes de... Pra ver da luz lá do olho, sabe? Deixa eu ver. É rosinha. Olha que fofo. Oi. Olha aí o oi de óculos rosinha. Então você coloca ele aqui, ó. E coloca a luzinha. Daí é pra não bater. Onde não bate a luz. Algo assim. É porque protege mesmo, sabe? Vamos ver aqui. Olha aí, ó. Como o óculos protege da luz do sol, né? É isso que eles querem imitar, entendeu? Muito legal. Gostei. Vou deixar aqui dentro. Agora tem outro aqui, ó. Eu. Esse aqui é da marca Livehole. Livehole. E olha que caixinha diferente. É um triângulo. Do lado que abre. Muito bonitinha a caixinha. E também é um óculos rosa. Olha esse que lindo. Tô mais apaixonada nesse, gente. Que fofo. Amei esse. Eu tô apaixonada nesse. E também veio com a luzinha, ó. Veio um cartãozinho, pessoal, que fala as redes sociais deles. E aqui em cima eles tão dando pra vocês 20% de desconto nos óculos deles. Então é isso pros pacotes de hoje. Tô apaixonada nesse óculos aqui. Eu vou tá tirando foto com o kimono. E com o vestido. São muito lindos. Então, como eu falei pra vocês, as duas e meia eu tenho que fazer algo. Mas daí a gente continua. Nossa, adorei. É bem geladinho, gente. Nossa, é bem geladinho e molhado. Parece molhado. Ai, que delícia, gente. É muito... É muito legal, muito legal. As pessoas inventam cada coisa, né? Então você passa a moebinha aqui. E é pra tirar as poeiras. Muito interessante. Eu tô aqui no banheiro onde o Brata fazendo a barba dele agora. Mas eu vim mostrar aqui pra vocês. Vamos ver se limpa em volta desse negócio aqui. Olha, gente, limpa mesmo. Olha a sujeira que saiu de lá. Mas eu gostei mais dele brincar mesmo. Né, Tico? Oi? Já coloquei o vestido. Agora eu vou fazer aqui uma make rapidinha. A base que eu tô testando no momento, pessoal, é essa daqui, ó. Da L'Oreal. True Match. Gostei muito. Muito, muito. Eu coloquei um lacinho aqui, mas é rosado. Então, olha aí. Então, agora já tô prontinha, pessoal. E hoje eu tô sem ideia de onde que a gente vai pra tirar foto. Tá um dia lindo, mas tá tão quente, gente. Tão quente. Tá 86 degrees, que eu não sei o que que é convertido. Mas depois eu converto e coloco aqui pra vocês. Acabei de chegar aqui nessa vizinhança. Eu acho lindo aqui. E aqui, ó, tem essa placa bem baixinha. Mas essas rosas tão maravilhosas. Tem muita, muita rosa aqui. Eu vou tentar colocar o tripé aqui na árvore e ficar posicionada aqui, ó, com as árvores. Então, tirei foto lá, pessoal, com as rosas, mas eu achei que não ficou boa. Eu vim trazer vocês pra conhecer um pouquinho do centro da cidade. Ali é um dos nossos restaurantes favoritos, o Yassins. Aqui é um assinamento que tá praticamente vazio, né? Tem um carro ali, ó. Aqui tem uma vista bem legal de uma igreja. Tem bastante prédio bem grandão. Olha aí, que bonita. Ali tem uma estátua remando na calçada. Por que ele tá remando na calçada, não sei. Aqui alguém deixou um chá. Parece que é xixi. Olha ele. E virando aqui, É uma rua bem legal. Eu amo essa placa aqui de TNC. Ali é um teatro. Então, eu acho que eu vou estar tirando uma foto aqui com a placa de TNC. Acho que vai ficar legal. Repara no menino no meio da rua tirando foto. Deixa eu contar pra vocês. Eu tava lá tirando foto de mim mesmo, né? Eu normalmente coloco o celular ali, o tripé no chão. Daí eu falei, ah, não tá ficando boa as fotos. Daí tinha duas moças, né? Que estavam sentadinhas ali. Eu falei, como for, você tira uma foto de mim? Daí ela falou assim, tiro, com certeza. E ela veio sorridente, feliz, pra tirar foto de mim, gente. Não é que ela tirou umas fotos maravilhosas? Maravilhosa. Muito obrigada, Renan. As fotos são lindas. Obrigada. Eu estou muito feliz com elas. Muito obrigada. Já voltei aqui em casa. Já troquei de roupa. Agora eu vou tirar foto com o kimono. E com os óculos, né? Que eu tenho lá. Vou de bicicleta agora. Eu acho que o cinto preto não tá combinando muito. Mas é... É o que tinha. Então eu tô indo ali, do outro lado da rua. Tirar umas fotos com as rosas que tem. Eita, eita. Minha bolsa aqui tá um peso, gente. Minha bolsa aqui. E é isso aí pessoal para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, foi bem corrido, eu cheguei em casa, já fiz janta e agora eu vou ter que gravar mais um vídeo que é abrir naquela caixa e eu vou estar lidando com terra e vai dar trabalho, tenho que pegar o saco lá na garagem ainda, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o joinha e eu vejo vocês no próximo, tchau!